O açafrão da terra, ele pode salvar vidas. Ele salvou a vida do meu esposo. Há cinco anos atrás, meu esposo estava com uma pequena tremedeira nas mãos e foi-me indicado a tomar açafrão da terra com uma pimentinha verde. E com o passar dos anos, eu fui incrementando coisinhas e mais coisinhas. E você acredita que nunca mais nem eu e meu esposo ficamos gripados ou ficamos com a imunidade baixa? E imunidade foi um dos assuntos que a doutora Glaucia falou na live passada. E pasme você, ela trouxe uma receita chamada o leite mágico da Joaninha. Leite esse usado por muitas celebridades no mundo todo, comadre. Então é isso que você vai assistir hoje. Como preparar ou turbinar esse açafrão da terra aqui, que é uma receita vegana feita com o maior carinho pra você, com o aval da doutora Glaucia. Não esquece disso não, clica em gostei, comenta e participa até o fim desse vídeo. Não pula um pedacinho que cada dica, cada ingrediente é primordial pra você aí. A base do leite estrelado da Joaninha tem que ser vegano. E a doutora, ela me deu duas dicas muito especial. A primeira dela é o leite de aveia que você mesma pode fazer aí na sua casa. Simplesmente pega uma colher de sopa de aveia, deixa em um copo de água de um dia para o outro. De preferência dentro da geladeira, tá comadre. E no outro dia é só colocar aqui no seu liquidificador, no seu mix, batê-lo até virar o nosso leite, certo? Agora, eu, Joana, descartei esse leite aqui porque eu não sou muito fã de aveia não, tá? E também que eu fiquei muito curiosa com esse produtinho aqui. Comadre, você acredita que eu uso inhame assim, ó, toda semana, três vezes por dia? E a doutora falou pra mim assim, Joana, a gente tem que usar isso aqui, ó, todos os dias em forma de suco. Eu como assim, doutora, em forma de suco? Ela, sim, Joana, você pega o seu inhame, lava bem lavadinho, em água corrente, tá? Corta eles em cubinhos e deixa ele na forminha de gelo. Eu não tenho forminha de gelo aqui em casa, daí eu deixo, separei ele em saquinhos, tá? E a quantidade, ela disse que seria sete cubinhos de gelo pra cada copo. Aí eu tenho uma quantidade aqui, o que dá dois copos de leite, que é o que nós vamos fazer agora, comadre. O interessante é que esse inhame foi lavado na água corrente, cortado e congelado. Preste bem atenção nisso, tá? Eu não cozinhei esse inhame aqui, eu ainda perguntei pra ela duas vezes se eu deveria cozinhar. Não, o inhame tem que ser cru. E a minha curiosidade é a mesma que a sua. Qual o sabor que esse leite tem, porque eu nunca experimentei. E ainda no liquidificador, comadre, pasme, eu já te falei isso aqui no canal, tá? Que eu sou usuária do gengibre. E por que eu falei a palavra pasme? Porque eu perguntei isso, que você já vai me perguntar agora. Mas, Joaninha, o gengibre não aumenta a pressão? Menina, sabe o que ela me respondeu? Que o gengibre, ele não vai desregular assim a sua pressão. O que vai desregular a sua pressão, comadre, é a carne vermelha. É esse monte de sal que você coloca na comida. É esse monte de fast food aí, comadre. É isso que acelera a sua pressão. E, Joaninha, qual é esse próximo ingrediente que você tá colocando no liquidificador? Fastificador. Canela em pó. Todos os nutricionistas têm receitinhas e mais receitinhas de canela em pó. Esse ingrediente aqui eu também não espantei, não. Porque se acredita que eu coloco a canela em pó, na água, aqui em casa, deixo em uma jarra, junto com gengibre. E... Isso mesmo, deixo lá na água e vou tomando durante o dia. Percebeu? Que não aumenta a pressão, comadre. Que papo bacana é esse nosso, ó. Não pulo o vídeo, não. Curte o vídeo. Que nós vamos explicar todo o passo a passo, assim, ó. Pra você não perder na dica, tá? Acelera, Joaninha! Olha que cor linda. Só assim já dá vontade de tomar, né, comadre? Mas ela não parou por aí, não, tá? Ela falou pra gente acrescentar mais uma coisinha. Isso mesmo, comadre. O mel. Você sabia que o mel é super benéfico pra nossa saúde? Menina! Todos os especialistas descobriram que uma colher de sopa, assim mesmo, ó. De mel por dia, só vai fazer trazer benefício pra sua vida. Então não esquece de acrescentar aí, não, tá? Agora, esse daqui eu já contei pra você aqui. Se você é seguidora, inscrita no canal e se você já clicou o sininho, tá? Que a minha nutricionista falou pra mim há anos. Use própolis. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 2, 4, 25 gotinhas, que foi que a minha nutricionista mandou eu usar todos os dias, tá? Porque o própolis anti-inflamatório, comadre, essa coisa de dor de cabeça durante o dia, cansaço, preguiça, fadiga, tudo isso o própolis elimina da sua vida, tá? Agora o seguinte, o nosso próximo ingrediente faz parte da minha vida. Por que que eu não bati no liquidificador? Porque o único defeito do turmeric, açafrão da terra, curcumina, é que esse bichinho aqui mancha, tá? Muito. E pra minha sorte, eu consegui aqui na Islândia uma marca poderosa em pó, tá? Recomendada por todos os nutricionistas dos Estados Unidos e da Europa, falando da qualidade disso aqui, ó, tá? E se você for usar em pó, tenta descobrir alguém que tenha a melhor qualidade disso aqui, tá? Então é um scoop de turmeric aqui no nosso suquinho. E comadre, pasmem, toda vez... E comadre, não esquece disso não, tá? Anote, toda vez que você usar turmeric, açafrão da terra, enfim, você precisa colocar pimenta preta, pimenta do reino. Não sei pimenta da índia, chame de qualquer coisa, mas coloque essas pimentinhas aqui, ó, na sua receita. Por quê? A pimenta do reino, ela ativa o turmeric. E o turmeric, comadre, eu tenho um grande testemunho desse pozinho aqui, que ele tirou a tremedeira do meu esposo, tá? E o que eu sempre falo, o que eu sempre me apaixono, é quando eu ouço os médicos falando que sim, que o turmeric é um santo remédio. É usado pra muitas... pra muitas casos de doenças aí, que eu não vou falar aqui não, porque eu quero que você julga aí e que você também conversa com o seu médico, tá? E ó, olha que cor maravilhosa, né? E agora, comadre, chegou o momento de o meu boy experimentar isso aqui, pra saber se realmente o leite de inhame, tá? Porque todos os outros ingredientes aqui, faz parte da nossa refeição. O que entrou novo aqui, só foi o inhame, certo? Que é o leite, né? Que a gente vai tomar agora cru, caso o meu marido aprove. Olha ali. Como é o sabor do leite? É bom. É bom? Sim. Tem sabor estranho, por causa do inhame? Hume, cinnamon. Sim, mas é estranho, stranger. Um pouco diferente. Mas a gente já toma todo dia, o turmeric, com limão, com vinagre. Qual é o melhor, esse ou com vinagre? Esse escuta. Mas nós vamos continuar tomando vinagre, o vinagre faz parte da nossa vida. E a gente usa canudo, comadre, porque o turmeric mancha os lábios da gente, é roupa, é uma coisa pra manchar. Tem um pigmento muito forte. Mas pelo jeito... Muito bom. Muito bom, Skol. Então é isso. Clique em gostei, comenta. Clique em gostei, comenta, participa. E tem vídeo... Tem vídeo todos os dias. Agora me conta uma coisa. Quantos anos você toma turmeric, o suco de turmeric? Cinco. Cinco anos. Sim. Com vinagre de maçã, um ano mais ou menos. E com limão, o limão em jejum, seis anos. Seis anos. Seis anos. Com gengibre, cinco anos também de índia. Cinco anos, sim. E o que mais? Canela e pimenta também. E agora o que vem de novo é o inhame, o suco de inhame. Né? Sim. Tão certo. Se você aí faz jejum intermitente, não esqueça que esse leite mágico de inhame vai quebrar seu jejum. Então, olha, eu estou tomando agora o meu leite mágico junto com a minha omelete na hora do almoço. Daí não tem problema. Olha. Eu duvidei com ela que o inhame ficaria saudável ao meu paladar. E paz. Esse leite do inhame não tem nada de estranho. É maravilhoso. E claro que com a ajuda do mel, deixou ele ainda muito mais gostoso. Hum. Um copo disso aqui já me deixa sustentada, tá? Então, com certeza, eu vou ter que diminuir o tamanho da minha omelete. E comadre, caso você faça esse leite milagroso estrelado da Zoaninha, tira uma foto, me marque lá no seu Instagram, marca a doutora Cláucia. Porque nós vamos ficar muito felizes com o seu retorno. E saber que também você está fazendo parte dessa grande família que nos ajude todos os dias. Então, isso é importante. Você me dá o retorno. Então, curte, comenta. E compartilhe. Pra todo mundo. Todo mundo. Porque esse aqui, ó, é mais do que uma refeição. Salva vidas, tá? E eu te vejo amanhã. Com mais uma dica poderosa pra você. Tchau. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma passão, com uma passão tão forte. Com mais uma passão, eu vou cantar esta canção. Com mais uma passão, eu vou cantar esta canção. Com mais uma passão, eu vou cantar esta canção. Com mais uma passão, eu vou cantar esta canção. Com mais uma passão, eu vou cantar esta canção. Com mais uma passão, eu vou cantar esta canção. Com mais uma passão, eu vou cantar esta canção. Com mais uma passão, eu vou cantar esta canção.